Eu sei que me disseram por aí Foi pessoa séria quem falou Você tava com vontade de me ver passar por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem seu novo amor O que tava mais querendo era me ver passar por aí Pois é, esse samba é pra você, oh meu amor Esse samba é pra você Que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez amar Eu sei que me disseram por aí Foi pessoa séria quem falou Você tava com a saudade de me ouvir cantar por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem seu novo amor Que tava mais querendo era me ver passar por aí Pois é, esse samba é pra você, oh meu amor Esse samba é pra você Que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez chorar Que me fez chorar Pois é, esse samba é pra você, oh meu amor Esse samba é pra você, pra você sorrir Pra você chorar, pra você sonhar Pra você feliz, pra você amar Obrigado! 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 Obrigado!